Mais uma sexta-feira, chegamos em dezembro, graças a Deus, o ano passou muito rápido, né? Agora é aquele mês das reflexões, eu confesso que eu não gosto muito desse mês aqui não, esse mês de festas assim, de Natal, essas coisas, não gosto, por causa dessas reflexões, né? Muita coisa aconteceu, na semana aconteceu uma tragédia aqui que, acho que quem soube dela abalou o mundo, né? No mundo, aonde alguém soube do que aconteceu aqui, foi, nossa, triste demais e a gente viu que esse cara aí, ele não falou disso. Sabe? O cara que fez, matou a mãe e três filhos, o cara matou e violentou a mãe e três filhos, esse cara aí não falou nada, é esse cara aí que vai ser o ministro? Sério isso? Não falou nada. E pasmem, o cara que fez isso foi solto naquela saidinha, ele tinha cometido um latrocínio, e dois meses anterior, ele tinha feito, ele tinha violentado outra mulher e ela, por pouco, não morreu também. Já nesse caso aí, ele entrou lá dentro e fez tudo isso aí. E essas coisas, essas reflexões aí, me deixa triste pra caramba, por isso não é um mês que eu não tenho felicidade, se ele não, por mais que é um mês de euforia e festas, pra mim é mais um mês refletivo, né? Mas é isso aí, gente. Deixe seu like, seu comentário, sua opinião sobre isso. Eu, sinceramente, não tenho esperança, não. Peço aqui que eu sou um, nesses quesitos aí, eu sou meio Tomé, né? Só depois que eu vejo mesmo acontecendo alguma coisa pra eu acreditar.